Pascal, você viu que pizza deliciosa que esse moço fez? Nossa, tá mesmo uma delícia. Uma delícia essa pizza, né? É, você viu, a massa é bem fininha, né? Ó, é bem fininha assim, você provou? Tá uma delícia, muito bom. É, Pascal, eu fiz um bilhetinho pra você. Você lê e marca o que você acha, tá? Eu vou no banheiro e já volto. Ah, um bilhete? Ah, mas que isso? Deixa eu ver aqui o que tá escrito. Ah, você quer se encontrar comigo? Sim, não, talvez. Você quer sair comigo? Ah, como assim, marcar um X? E aí, você conseguiu marcar o X? Não, é, quer dizer, por que marcar o X? Por que a gente não fica aqui? Por que sair? Você não tá feliz aqui comendo a pizza? Por que você quer que a gente saia? Eu não entendi. Ai, Pascal, eu não acredito que você não entendeu o que eu quis dizer com isso. Mas calma aí, como assim? A gente não tá bem aqui? Por que você quer sair? Eu não entendi o seu bilhete. Ai, não dá pra explicar o bilhete. Leia de novo. Você não entendeu? Eu vou indo embora. Ei, espera, Sina. Volta aqui. Ah, moço, você pode ficar com esse caneta aqui que era dela? Eu não entendi. Ela mandou marcar um X pra gente sair. Por que sair? A gente tava bem aqui. Eu não entendi. O que ela quis dizer com isso? Ah, tô muito confuso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.